É bom? É bom ter um tempo que ele está fazendo? É bom ter um tempo que ele está fazendo? Hey! Ah! Hey! A sociocultura! O que é o nosso? Um abraço! É um abraço! É um abraço! É um abraço! Um abraço! Um abraço! Não é um abraço! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?